A questão 6 Fala que esse número aqui é um número natural, A2 menos B2, onde o B é diferente de zero, é um número primo. Então, A2 menos B2 é primo. Isso aqui é dado. Ele deu ainda que o B é diferente de zero. E quer saber o que vai acontecer com A. O A, então, ele é o antecedente de B, ele é o consequente de B, é o múltiplo de B, é um divisor ou é um número par. Olha só, se isso aqui é um número primo, o primo é um número que só pode ser escrito como produto dele mesmo por 1, né? Quer dizer, a única fatoração possível para o número primo é ele mesmo vezes 1. E aqui você tem esse número primo como a diferença de quadrados. E uma diferença de quadrados pode ser fatorada dessa forma aqui. A2 menos B2 é a mesma coisa que A mais B que multiplica A menos B. Esses números A e B aí, eles são naturais? Olha aqui, ó. O número natural que ele fala é A2 menos B2. Isso aqui é natural, quer dizer, um inteiro positivo. Agora, ele não falou nada sobre A e B. Você poderia ter aí A e B negativos, né? O número negativo aqui, o número negativo aqui e o produto dando o número primo. Para ser primo tem que ser positivo. Não existe primo negativo. Primo é só para os naturais e de 2 em diante. O 0 e o 1 estão fora dessa classificação. Então, olha só, para que isso aqui seja primo, esses dois fatores aí, um deles tem que ser 1. E quem será que é o 1, hein? Olhando assim, dá a impressão que esse fator é menor do que esse, né? A mais B e A menos B, quem é maior aí? A mais B é maior do que A menos B, então esse aqui tem que ser 1. É isso se eles forem positivos, né? Mas se você tiver negativos... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar o primeiro caso aqui, quando você tem A e B positivos, tá? A e B sendo números positivos. Realmente, se A e B forem positivos, esse aqui tem que ser o número 1. Ou melhor ainda, eu não vou considerar A e B positivos, não. Eu vou considerar que A menos B é o número que vale 1. A menos B é o número que vale 1. E esse aqui, obviamente, vai ser um número maior. Nesse caso aqui, se a gente tiver A menos B valendo 1, vamos ficar com A igual a B mais 1. O que quer dizer isso aqui? A igual a B mais 1 é isso aqui, ó. A é o consequente de B, quer dizer, o sucessor, o número que vem depois. A igual a B mais 1, né? Então, A é o número que vem depois do B. É claro que, nesse caso, se você obrigou o A menos B a ser 1, e, além disso, você tem essa condição, então, eles têm que ser obrigatoriamente positivos. É, para isso aqui ser 1, o A é maior do que B. Agora, essa situação aqui faz com que essa opção seja verdadeira. A é o consequente de B. Agora, será que algumas das outras opções poderiam ser verdadeiras também nessa situação? Não pode, tinha que ser só uma resposta certa, né? Vamos ver as outras aqui, ó. A seria o antecedente de B? Não, aqui é o número posterior a B, não é antecedente. Antecedente é o número que vem antes. Então, essa primeira A estaria errada. Ele poderia ser um múltiplo de B? Olha, a única forma de A ser um múltiplo de B aqui é se você tivesse B igual a 1 e A igual a 2. Aí daria certo. Se a gente tivesse A igual a 2 e B igual a 1, tudo daria certo aqui. O A2 menos B2 seria igual a 3, que é o número primo. E A é o consequente de B. Mas isso aqui é um caso particular. É uma situação que eu não posso garantir que vai acontecer. Eu poderia ter aqui outros números, por exemplo, A igual a 3 e B igual a 2. Se a gente tivesse A igual a 3 e B igual a 2, o A2 menos B2 seria 9 menos 4, que é 5. Realmente é um número primo, como o problema pede. A gente tem aqui o A sendo consequente de B, sim. Isso aqui estaria continuando verdadeiro, mas esse A não é múltiplo de B. Então, essa resposta aqui, ela nem sempre pode ser verdadeira. Ela pode ser verdadeira em alguns casos, em outros casos não. Então, isso aqui é uma resposta que, com certeza, ela vai furar. Essa resposta aqui, ela não pode ser considerada sempre verdadeira. Aqui, A divisor de B, mesma coisa. O A não pode ser um divisor de B. Para ser um divisor, o número para ser divisor do outro, ele tem que ser menor do que esse outro, né? Você não pode ter um divisor maior do que o próprio número. Então, isso aqui está furado. E aqui, A seria um número par? Não necessariamente. Você pode ter aqui um número par, mas o A pode ser um número ímpar também. Então, essas situações aqui, elas poderão ocorrer ou não. A única que realmente ocorre, com certeza, é essa aqui. Agora, só que tem um problema. Isso aqui já é a resposta. Na hora da prova, eu marcaria essa aqui e passaria para a próxima questão, tá? Agora, observe que essa solução está incompleta. Eu terei que analisar aqui uma segunda parte. Ou seja, entre o A mais B e o A menos B, valendo 1, a gente poderia ter isso aqui, ó. A mais B, vezes A menos B, que é o A2 menos B2. A gente poderia ter esse fator aqui, valendo 1. Poderia acontecer isso? É. Se acontecesse isso aqui, você teria números negativos, né? Alguém aí ia ser negativo. Então, vamos chamar isso aqui uma situação B, que a gente vai analisar para ficar uma solução completa. Mas isso aqui, no fim das contas, não vai levar a nada. A resposta vai continuar sendo essa aqui, letra B, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, se seria viável acontecer isso. Olha, se a gente tivesse A mais B igual a 1, isso aqui ia ficar o seguinte. Fazendo A mais B igual a 1, isso aqui ficaria A é igual a menos B mais 1. Aí, nesse caso, o A não seria o consequente de B, né? Você teria, por exemplo, o B valendo... Vamos colocar um número aqui. O B valendo 4 e o A valendo menos 3. Por exemplo, é, se o B valer 4, isso aqui ficaria menos 4 mais 1, que é menos 3. Então, isso aqui satisfaz a isso. A mais B sendo 1. Só que se você tiver uma situação dessa, o A vai ser menor do que o B em módulo. E aí, quando você fosse fazer isso aqui, A2 menos B2, não ia dar certo, né? A2 menos B2 seria um número negativo. Aqui, com esses valores aqui de exemplo, ficaria menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 ao quadrado, que é 16. Isso aqui daria menos 7. E aí, você não pode dizer que isso aqui é um número primo. Número primo só se conta para números positivos. O número negativo não pode ser primo. Então, essa situação aqui, ela vai dar errado. Você obrigando isso aqui, A mais B, a ser 1, você vai ficar com o número A em módulo menor do que o B. Então, isso aqui não vai levar a nada, vai dar um erro. Então, se a gente tivesse analisado somente essa parte aqui, a gente chegaria nessa resposta. Essa aqui não tem como acontecer, tá? Então, a resposta correta é a letra B de Bravo. que tem como acontecer o primeiro. Obrigado.